podemos continuar amigos vamos lá, Zoluzão chamou é o Levins de caramba contra Brenos, Graffiti e João Negro isso aqui, mano, vai ser eu graças a Deus eu não tomei spoiler de quem passou aqui, tá ligado porque vai me deixar na beira da cadeira de nervoso do início ao fim bora ainda bem que eu não sei quem passa dessa mete você tem liberdade pra dar timeout, tá, em qualquer coisa idiota sendo escrita no chat ou desnecessária certo qualquer coisa pega ele eu to nervoso pelo Graffiti, cara ele é o meu favorito tipo ah ah eu estou matando logo esses caras sabe que você é a revolta eu quero você não tava por aqui e eu ainda pedi o socorro eu passado você morreu e esse ano você morre de novo eu morro de novo você está ligado poeta pique do caporro esse é o Zulu esse é o ato Com uma rima parou no sapato Ei, cê tá ligado parceiro Que eu mando só papo reto O João Negro chegou Não tem só mais um King Kong Nasceu um bate conqueto Eu achei esse mano bem fraco Eu achei esse mano bem chato E ele chegou rimando, mandando Falou que ele ia botar a gente no sapato Demorou, tom tratou É por isso que eu não sou dele, João Negro Você tá muito alfobado Também quer que eu bote o som no neck no meu dedo É Ai Nossa Ui Mss 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 Ai... 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 Não, o grafite é muito engraçado. Boa resposta. Boa resposta. E é por isso, mano, que eu vou rimando e nesse instante você vai cair. Que ataque de merda você fez? Perante o João Nego vai cair. Rima fútil e flow inútil ao quem conseguiu entender o que você tá fazendo aqui. E aí... É uma coisa de vermelha ali. Uh... Vou mostrar o que eu tô fazendo aqui. Vou mostrar, vou mostrar o que eu tô fazendo aqui. Vou mostrar o que eu tô fazendo aqui. Enrola essa, Chamoel. Rima. Pra mim cê não rimou, pra mim cê não tocou. Não se esconde, tô aqui com você é todo vapor. Eu sei que você mandou uma rima boa, mas não esquece, cruzão foi usando meu flow. É, você não fala com substituto. Então demorou comigo e cê não vai falar. Eu fiz ano passado e hoje vai fazer de novo. Dois anos seguidos, faz a história no seu lugar. Não, fazendo história no meu lugar? Calma, que esse cara errou. Ei, na verdade ele não fez história, ele só fez um flow. Então sem maldade, vai fazer história e agora veremos. Toda sua carreirinha de bosta. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, primeiramente Samurai, obrigado pelo seu sub. É que a notificação do sub não me deixou entender direito a construção do Breno. Espera, deixa eu voltar. Fazendo história no meu lugar? Calma, que esse cara errou. Ei, na verdade ele não fez história, ele só fez um flow. Então sem maldade, vai fazer história e agora veremos. Toda sua carreirinha de bosta, você tem que falar obrigado pro Breno. Verdade. Obrigado, Breno. Por isso que agora mano eu vou bater. Muito obrigado, Breno. Por 29 na primeira fase você vai perder. Ele fala de assombração. Mas meu rio é o som consciente. Hoje o Cante não tenho, então a demônia não tem a presente. Meu irmão, vamos lá grafite. Meu irmão, vamos lá grafite. Quer falar de demônio aqui na minha frente, por isso agora teu nome é rico nessa lista. Vou girar teu pescoço tantas vezes vai poder me chamar de exorcista. Por isso que agora eu te mostro. Olha aqui que bagulho louco. Criança, você cresceu bastante, mas por causa da ausência de outro. Não. Pra quem não sabe gente, meu MC favorito atualmente é o grafite. E eu fiquei muito feliz quando ele foi anunciado, tá ligado? É uma tranquilidade. É uma calma. E vamos lá. Eu gosto muito da Lewinsky. Ela pra mim foi a que tava mais abaixo dos seis. E o João Negro também foi um pouco abaixo das minhas expectativas. Sim. E pra mim é trio do grafite, primeiro round. Ok. Era trio do grafite mesmo. Gostei mais do grafite do grafite. E o grafite é educado até pra agradecer. Vocês viram? Ele tipo... Botou duas mãos aqui, ó. Quem tem... É isso. Vamos que vamos. Digi do Pisa! É batalha de um aru. Ih, rapaz. A mãe deve ter chamado ele. Uuuuuh. Como é isso? Ai! Mas é isso. O primeiro round foi bom por mais que o Breno e o grafite que dominaram bem. Vai batalha! 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 Ah, calma aí! Antes de continuar o round, só pra deixar claro, tá gente? Não estou dizendo aqui que pra mim o grafite é o melhor MC do momento. Não. Estou falando de gosto pessoal, tá? Eu diferencio as coisas. Tecnicamente pra mim tem melhores, mas de gosto pessoal o grafite é quem mais me atinge de felicidade quando estou assistindo batalha. Batalha! Caralha! Isso aqui é caralha! Crma, crma, crma! Hoje eu te espanco, porque da rima eu manjo. Sabe que você fica tranco. Ei! Se for pra rima, parceiro, você sabe que você tem que ser franco. Sai da minha frente, põe a rima pra MC de verdade. Por isso meu verso é do gueto. Sem empateada fica branco. Eu faço ao contrário. Eu bato no branco até entender o que é ser preto. Ai! Eu entendi o que é ser preto e eu tô fazendo o fim. Me responde na sessão. Você tá vendo algum branco aqui? Calma, 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 mano, agora. E é por isso você não sai feliz. É muito fácil falar da história, mas aí você fez metade do que eu fiz. Fez metade do que eu fiz? Olha como eu vou rimando, eu já assemelho. Mesmo que a minha ausência eu fiz metade do que você fez. Olha que eu só vim com a metade do cabelo. Oh! Oh, 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 oh. Então calma, porque negro vim com a minha alma? Sabe porque eu sou verdadeiro? Eu vim com a metade do cabelo ainda bem que você tem sangue para deixar ele por inteiro. Vai tá zoando meu parceiro, na verdade você sabe que você não é raiz. Esse cara pra mim é só um palhaço E você sabe que não manda diretriz E na verdade você me lembra o Ronald Mac E Donald com a sua raiz E você tá aqui dentro dessa batalha Esperando uma Mac derrota infeliz Mac derrota infeliz Mac derrota infeliz Mac derrota infeliz Você parece o Lush e Big Mac Mas vi te demoro muito fácil Então eu tô vendo nessa situação Acabo com a vida dos Lulus Porque eu tô rimando por quatro E sua cara eu não vi nem passar no meu quarteirão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nem se você transasse no McDonald's Você saberia o que é MC Ok Trouxe metade do cabelo Essa daqui é disciplina Trouxe metade do cabelo Porque pelo visto ele trouxe meia rima Trouxe meia rima Tá ligado o João no Engospanca Cada hora ele trouxe metade de uma rima E ainda assim é o tomo do que você manda Ei, ah, ah Você tá ligado, meu mano O João acordou O Samuel falou Faz metade do que eu fiz Pra me fazer isso Eu tenho que dividir a carreira em 10 Dividir Caralho, eu entendi, mano Peraí Não, não Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, Xamuel Se você não entendeu essa Aí o problema é culpa É culpa tua completamente, meu parceiro O Samuel aí moscou, mano Aí você moscou, meu parceiro Inimigo da matemática É culpa minha Você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? É? É? Ele foi dividir a carreira em 10 Mas eu te bato e canto junto com os fiéis Independente do tanto que você rima Sempre o que chamo chega, você fica nos meus pés É, realmente, mano, amigo Hoje você sabe que eu trouxe pra ceder Rebrenos Achei o seu verso mais ou menos Hoje não tem nem a usei surro pra defender Mas eu não entendi o que eu não tenho para defender Camarada sabe que eu já rimo E você se engana Esse cara só sabe fazer ataque falando da fama Então vamos falar aqui da sua fama Xamuel, você não põe eficaz Não Na verdade você até queimava bem Só que foi anúncia, traz, 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 traz Traz, 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 traz Nossa 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 Mano 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 Brenos do céu Brenos do céu O Xamuel tá apagado, mano Ai meu Deus O pessoal tá reclamando do Ad Tá, vou esperar o Ad Não é culpa minha Eu vou esperar Sim, sim Referência da música do Xamuel Traz, traz, traz Traz Mano Mas tá Tá ruim pro Xamuel O Xamuel não tá conseguindo fazer nada, mano O Brenos tá cortando ele direto Gente, avisa aí pro pessoal Subes Avisem pro pessoal sem sub Que eu pausei Que eu tô esperando Eu tô esperando eles Eu tô esperando eles Calma Voltou Acabou, acabou Bora, bora, bora Bora Calma aí, peraí, peraí Rapidinho Você voltou agora Você perdeu a rima, né? Aham Perdi, perdi, perdi Ah, tem que escutar de novo Carreira em 10 Mas eu te bato Que eu tô junto com os fiéis Independente do tanto que você rima Sempre que o Xamu chega Você fica nos meus pés É, realmente mano Amigo Hoje você sabe que eu trouxe pra ceder Em menos Achei o seu verso mais ou menos Hoje não tem nem a usei Sulu pra defender Eu não entendi o que eu não tenho Para defender Camarada sabe que eu já rimo E você se engana Esse cara só sabe Faz e ataque Falando da fama Então vamos falar aqui da sua fama Chamo eu, você não foi eficaz Na verdade você até queimava bem Só que foi anos atrás Trás, trás, trás Caralho Caralho Aqui é 2x0, mano Essa rima aqui já é 2x0 Essa é uma É só se duvidar Gente Tomando as devidas proporções Tá? Tomando as devidas proporções Eu sei que tem mais 8 batalhas Para a gente ver inteiras Mas até o momento Em que essa rima foi executada Ela foi a melhor rima do ano No momento é a melhor rima do ano Cara Do Brenos Sim Sim O Brenos é muito inteligente Minha Vida Tá Ótima É Ai Ai Nossa Minha Vida Ai O que é isso? Boa! Essa foi boa. O que é isso? O que é isso? Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. O que é isso? A rima do Breno ganhou o round. A rima do Breno ganhou o round. A rima do Breno ganhou o round e o grafite acertou muito também na rima. O Grafa tem muita referência assustador. Entendeu agora porque ele é meu favorito? Ele tem referência para tudo. Ele tem referência para história, para ciência, para geografia, para anime, para filme de super-herói, para novela. Ele tem referência para qualquer coisa, mano. Se desafiar em ele para fazer referência a, sei lá, a guerra do Vietnã, ele vai saber. Diga aí. Onde estaria o Breno no seu top no momento? Quem vai? Quem vai? Não me faça uma pergunta difícil num momento como esse, pô. Eu gosto demais da quantidade de conhecimento e referências que o grafite tem, pô. Tem, sim. Ok, João Negro e Zuluzão. DC, essa é a segunda batalha que eu tô vendo. A primeira que eu vi foi do trio do AJ contra o trio do Choice. Essa é a segunda. Zuluzão no ataque. Aqui, o que eu acho mais favoritoso aqui é o Zuluzão. Inclusive, a minha batalha favorita, eu acho que dos últimos 12 meses, se eu for tentar lembrar aqui, é do próprio grafite contra o MT e os dois fazendo referência a One Piece lá no Coliseu, aquela batalha é sensacional. Para um fã de One Piece como eu sou, era o Zed? Não, esse era o Zed. Era o Zed? Era o Zed? Caralho! Era o Zed. Você confundiu o Zed com o grafite. Não, eu sempre confundo o Zed e o MT. Eu sempre confundo. Gente, como eu falei para vocês, eu tenho um problema seríssimo com nomes. Eu tenho um problema seríssimo com nomes, no geral, tá ligado? Eu sempre confundo o Zed e o MT, que eu sei que os dois gostam muito de anime. Já vi muita batalha dos dois de anime. Eu tenho um sério problema com nome. Eu tenho um sério problema com nome. O Zulu quase não rima mais, mas o Zulu tem referência, cara. Olha o Márcio Santos falando, sobre o anime foi MT e o grafite mesmo. Minha memória então não me confundiu tanto não. É que tem outra que é só MT e... Tem uma que é Zed e MT que é sensacional também. Eu vou dar para geral. Vem que vem. Vem, 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 vem. Até agora, para mim, o João Negro foi meio apagado na batalha. O primeiro round dele para mim foi fraco, o segundo foi excelente. Tchau. 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 Já que a Penelope Charmosa correu de mim Ela é a Penelope Charmosa, lá sem som Só que na verdade, meu parceiro, você não entende a contradição Todos os Penelope Charmosa que tão dentro da sua quebrada Só que elas mesmo são a que te mata Simplesmente com o coche e uma gravata Eu tô ligado, meu parceiro Cê tá ligado que eu sou da favela E a honra que eu tenho é da minha mãe Eu sei que eu amo ela Só que tem várias pretas periféricas que não tem espaço E tem várias tretas Mas no Júnior não tá sem espaço Até porque você não tem buxeta Mas eu tenho aquela solução Zulusão Pra mim é zulusão Não, pra mim é... Não, eu sou o cojado Pra mim foi muito zulusão Pra mim foi equilibrado um pouquinho pro zulus É, não foi por muito Mas pra mim deu o João Pauzei rapidão, só quero falar uma coisinha Diga Rapaziada, o Dark Hand deu uma opinião E vocês ficaram debochando no chat Vocês podem contrariar ele Vocês não podem validar a opinião dele Se ele achou o João apagado um pouquinho antes É um direito dele, ponto Cada um vê a batalha de uma forma, entendeu? Então assim, respeita a opinião de todo mundo É isso, é isso Não é à toa que eu Tipo, o Dark Hand falou isso Eu discordei e tipo Suave, passou, tá ligado? É, mas vocês podem dar a opinião contrária Só que respeitem a opinião que ele deu É isso, gente Tá tudo bem Por exemplo, os dois acharam que deu os ilusões Eu achei que deu o João E tá de boa Não, tudo bem você achar que ele ficou apagado do Zinho Você ficar debochando a opinião dele Não é legal e ponto É simples assim É só isso É, eu falo Eu discordava vocês tem todo o direito Eu discordava vocês tem todo o direito Mas falar que o cara viu a batalha com o volume zero É ser babaca e ponto Ele achou uma coisa e ele tá no direito dele Ponto Acabou O você tá dando a bronca que eu daria Se eu tivesse lendo isso É que eu tava tão imerso e focado na batalha Que eu não reparei o chat nesse momento Peraí, quanto mimimi Ah, lendas VIP Peraí, você já tava me enchendo o saco Reclamando de todas as pausas Então vai pra casa do caralho você, vai E a sua pressa, filha de uma puta Isso aqui é um react Agora ele acordou Agora ele me acordou, peraí Isso aqui é um react do meu canal Assistindo o vídeo que eu escolho assistir Se eu quiser pausar a porra do vídeo 50 mil vezes em 20 minutos Eu vou fazer porque o canal é meu Eu estou com meus amigos Assistindo o vídeo E pra curtir Com os meus amigos Quem quiser assistir a live Do meu jeito Vai assistir Se não quiser A porta da rua é serventia de casa É, eu só Eu só falei Porque eu acho que Você discordar de uma opinião Ok, você falar que uma pessoa Tá vendo a batalha no volume zero É ser babaca Não precisa falar assim Então é isso É... Vocês podem contrariar É só isso Só que Se debochado É babaca Essa é a minha opinião Diego Diego, calma aí Diego Eu não tô estressado hoje Eu só sou otário E não vai ter coragem Não vai ter coragem de responder O meu jeito é Devolver Mais grave ainda Para de falar Pai Ah, vai de bando também Otário Tô nem aí pra vocês não Mete Mete Tá livre Tá, mete Dito isso É só pra dar É só pra dar É só pra dar Os dois acharam que deu As ilusão Eu achei que deu o João E o Marlon brigou Por causa disso Cada um tem uma opinião Cada vez Abaçado de um jeito É só isso Só queria falar assim Pô Pra mim No primeiro round O João foi muito apagado Pra mim Tá certo que vocês gostaram Assim É Mas Nesse Nesse segundo e terceiro Ele mandou bem demais Cara Mas pra mim Deu os ilusão No áudio Ai Moreno Ai Moreno Para de ficar pausando Pô Você quer ver a porra Do vídeo original Vai assistir o vídeo original Gente Isso aqui é a porra Do react Pô Eu tô aqui com os meus amigos Pra gente falar Curtir E dar a nossa opinião Pronto Acabou Pronto Acabou a porra Agora vamos continuar Então Edular Eu acho que essa Do que você tá falando aqui Foi muito previsível Porque era óbvio Que ia acontecer Entendeu Era muito óbvio Que essa batalha Essa rima ia acontecer Uma hora ou outra Em 3 2 1 2 Votos a 1 Temos Não é à toa Que até quando eu fui falar Do grafite Eu deixei até claro O grafite é meu favorito O gosto De identificação pessoal De vibe Em nenhum momento Quis cravar Que ele era meu favorito Porque cara Opinhões diferentes existem Eu não tô aqui Pra querer mandar Eu não tô aqui Pra querer mandar E fazer todo mundo Concordar comigo não Gente Eu vou dizer assim O João Negro Eu não conheço ele tanto Eu não vi tantas batalhas dele Assim Ao longo da BDA Ou qualquer outra coisa Eu não conheço ele tanto Então pra mim Eu achei ele Assim Ok Mas é isso Bora pra próxima Gente Gente Tchau Tchau Tchau